Olá maltinha, sejam todos bem-vindos ao Team of the Season Bad Click Challenge. É a competição de predictions dos TOTs pelos membros da Apogee. Os participantes da competição vão ser nada mais, nada menos que Rasta Arthur, dispensa apresentações, o jogador mais titulado em Portugal. Temos também Mark Su, a.k.a. God Su, com excelente forma e uma grande revelação este ano. Temos também Tropez, campeão nacional em 2019 e também temos o campeão nacional de 2020, Tiagra Os 10. A seguir temos o nosso coach J.M. Silva e por último o vosso querido streamer, eu próprio, Diogo Esteves, 91. As regras são simples, o 11 inicial mais 4 suplentes, caso acertes um jogador 1 ponto, caso acertes o overall da carta mais 2 pontos, tendo então uma pontuação máxima até 3 pontos por carta. O ranking de prémios e consequências vai funcionar da seguinte forma. Para 1º lugar vai ser um bónus da Bad Click, um troféu e os perdedores vão ter que fazer um tweet a dizer És o rei do Team of the Season Bad Click Challenge. O 2º lugar vai ganhar um bónus da Bad Click. O 3º e 4º lugar ganham uma mão cheia de nada. O 5º lugar vai ter que jogar uma Weekend League inteira com uma equipa escolhida pelos restantes participantes. E por último, o Cristo vai ter que comer em live stream uma pimenta nuclear do grande rico fazeres. O horário da competição vai funcionar da seguinte forma. Todas as 3ªs-feiras, às 3 da tarde, vamos ter a live de Predictions. No final de cada semana vamos também ter uma live de Pack Opening das Rewards dos nossos jogadores, sendo que dia 11 de Junho vai ser streamado também as consequências de quem teve lugares perdedores. Tudo vai ser streamado no canal da Bad Click Apodji na Twitch. É oficial, vocês já sabem quem são os participantes, as regras, os prémios e consequências e o horário. Resta-me desejar boa sorte a todos. O jogo começa agora.